Tauta Xingu, livro de Paulo Vieira, poemas, publicado em 2024. Sem nome é o princípio do céu e da terra. O mistério da floresta é a noite que se deita no colo de uma estrela dopada. Na sacada do espírito, o animal retinto, extinto. No olho marrom morto das árvores fatiadas, nas luminárias dos fungos sem fala, amassados pela roda burra do trator. Com nome é a mãe de dez mil coisas. O mistério da floresta é a mulher que pariu Iaras, Amazonas, Arpias, Marias, Valquírias, a desconhecida, a insônia. O mistério da floresta, o rio com dedos de argila acomoda raízes de gigantes. Para que deslizem nas balsas, barranco, barcos, troncos, peixes de pequi. Insônia e nua, ela deita-se em mim. Ela, a desconhecida de cabelos verdoengos. Ela, o mistério da floresta. Ela, debruçada, una luna. Esguia, para baixo do meio do seio, ardida, suada, entre faunos, faunas, floras, flonas e tiranos, sauros. Rex, rezex, sob o incêndio. A virtude que deu Que o fruto de tão pouco ao menos seja a árvore Que a página nunca obedeça a vontade do poeta Que o poeta mereça a infância em seu poema Que a musa vence e o mero trema Que eu aprenda a mentir pra lembrar melhor Que você aprenda a lembrar pra não mentir Que um dia eu tenha coragem de voltar de uma vez à terra Que o tal exponha a minha morte em flor Poema quase sem Van Gogh Tarda a onça parda O sol se nubla, esconde o ouro Mas deixa nas asas da arara Um arco, arco, coca, coca, arco, coca, arco, arco-íris O caminho Vem a chuva como de dentro Do cerne da noite Escorre nos peitos das sombras Rasga nuvens grafite Em sopa o escuro Frio, úmido, escuro A chuva amacia raízes Rochas Enche o cantil das árvores Irrita corujas, embriaga sapos Lava as cisternas do breu Últimas penumbras Retoma a lua seu passeio sideral Vibram no espaço Brancos punhais Últimas penumbras Braços arrancados de estrelas Dois sóis Medir a envergadura Não das asas desse casal de araras tagarelas Mas do céu que elas abrem feito um parágrafo Uma denúncia interminável Duas cabeças amarelas Dois sóis Dois deuses Encarnados e azuis Duas estrelas falantes Frente ao cinza do horizonte O estilingue A motosserra O desmate Que na tarde Fulmina O habitat Águas Rios se abrem nas águas Amolecem o coração Das castanheiras em flor Labirínticas Copas Piracemas Estrelas verticais Água Água E lá vem mais Surubins subindo Pacus Pacamãs Tracajás Com suas zinforas de barro Nem sombra de sol Hoje amanheceu Nem sombra de sol Florestas caem atrás de mim Enquanto durmo E sempre acordo assustado Depois das três Tomo nota de quando formigas Atravessavam constelações Em busca de flores Na madrugada E não durmo mais Hoje amanheceu Nem sombra de sol Vejo a morte Conduzir o rio Com riso De sombra Névoa Mercúrio Manhãzinha O sol Trança Fios De raízes Cabelos De rio A noite Sobe As veias azuis Das pernas do céu Nenhuma estrela Na noite Onde Estrelas vivem Eternamente Minha cabana Amanecia Teu igarapé Tua rede Era minha linha Do horizonte Esse poema Foi para Renata Nantes Portal sem portas Abra a porta Pro quintal entrar Você abre olhos De noite Num piscar Muda o cenário Forminhas carregam Árvores Inteiras Para o fundo Inteiras Para o fundo Da terra Mas não tocam Nas flores Nas flores Que ficam Fantasmas Em cores Pairando Entre galhos Semi-invisíveis Que outra vez Perdi os óculos Você fecha olhos De noite Dilata pupilas De insetos Luau nas lâmpadas Terreiro Vagalumes Mariposos Um morcego Tosco Não fecha a porta O quintal Hoje dorme conosco Romã do quintal Terceira floração Esse poema É sobre um Pé de romã Que eu plantei No quintal Da cabana E as formigas Sempre devoravam Tantas e tantas vezes Mas ela sempre insistia Em se recompor E em de novo Florir E finalmente Ela conseguiu Florir E lançar Os frutos Mas só na Terceira floração Por esse poema Chama Romã do quintal Terceira floração Manhã embotada Formigas Outra vez Desmantelam A romã Carregam No ombro O peso da flora A ira Dos beija-flores Agora vem Uma sequência De poemas eróticos São cinco poemas A lua se mostra A lua se mostra morena De sereno Molhada Serena Vapores Acordam Folhas Sonâmbulas Delirantes Entre ventos E agonhas A lua se mostra A lua se mostra E ao poeta Resta penetrar A noite A floresta Para encontrá-la Deitada Atrás das últimas Árvores eróticas Loucas Pornográficas Amantes Amantes Entre fustes Lua flora Vaporosa Lábios pregados Nos lábios Da aurora Entre dois rios Sedentos Havia umidade Na concha Da mão Nos dedos Escorrendo Cachoeiras Perversas Havia Vinho Nas vozes Embriagadas Brutalidade Nos troncos Havia Árvores Que tombam Unas Nas outras Pernas Rígias Músculos Havia Mão Fogo Na palma Palmada Céu Vendecente Vermelhas Marcas Bunga Em brasa Havia Mais vento Havia Suor Peitos Olhos Artento Havia Beijo Incandescente Entre dois rios Sedentos Havia Me lembro Chuva Lá dos quentes Calamidade No quarto Enchente Mar violento Havia Quando a gente Fodia Palmas Embora esta manhã Não me pertence Penetre teu sol Úmido De chuva Saudade Saliva Lembro Teus cachos Voz Axilas O cheiro Daquelas noites Enebriantes Tua bunda Nua Sob a brisa Da manhã Vista Pela janela Que as palmas Que ao vento As folhas Das palmeiras Batiam Para ela Lá no velho O risinho Origem do mundo Pernas gregas olímpicas Enlaçadas ao tronco Esteio E o veio Fingem evasão Sentem o trepidar Das pancadas fluviais A pressão A pressão Que se abate No centro Cerno Limear Sem ar Fundo Mais fundo Origem do mundo A musa A musa enlouquece Ao sol A musa enlouquece O sol E não há quem possa Apenas com palavras Abrir esses lábios É preciso usar a mão Botar os dedos dentro Tocar a língua da lua Lua que todos Se contentam Em apenas contemplar Lua que quando cheia Se desata Em noite branca Linda e chata Prefiro achar No escuro Lambuzar a mão na lua E beber Sua noite roxa Enquanto estronda O mar Nas coxas Musa ou acaso Eu tinha falado Que eram cinco panos Heróis de Crição 6 Então esse é o derradeiro Da sequência Musa ou acaso Versos mortos Sem alfabeto Dia sem sol Deserto Na hora do poema Do nada Pensei em ti Acaso Coincidência Pouso o verso Nos teus olhos De madeira e mel E nem ouso falar Dos contornos Dessa tua boca Nem dos teus ombros De orquídea louca Chuva canta Diante do parabrisa O sol se põe Contra a chuva E a chuva Contra o sol Ventos Folhas Pedras Poemas Trincam O vidro fosco Da noite Botânica Queria meu poema Tarde da tarde Me desfaço Entre o sol Da noite anterior E este sol Que me põe Sem se expor Tal Deita no chão Da floresta Nele O humus É festa O humus É um alegre túmulo Céu da noite A correnteza do fogo Puxando tudo Mas bichos Árvores E garapés Não sabem nadar Nas chamas E peixes suicidas Mergulham fundo E afogam Suas flores Amarelas e roxas Em labaredas Até que se apaguem No olho sangrento Do fogaréu A noite chega E mistura no céu Cinzas da morte Ginipapo E Urucum Para Tingir da aurora Os peitos O sexo E a cara Mas o céu Fumarento Ainda esconde A lua De olhos Secos e altivos A febre do sol Aterna as fontes O voo Dos pássaros Queimados Vivos Cado-se folha Que essa tristeza Nos devaste Tanto Que a trágica Certeza Não nos desfaça O espanto Que essa tristeza Não nos desanime Não nos esvazie O peito Não nos contamine A visão do amor E com efeito Que essa tristeza Nos seja Uma feliz escolha Pois viver Só de alegria É ser árvore Caduca e fria É onde há fruto Flor Nem folha Baixou Na trilha estreita Ao confim Nem sei Quantas luas Quantas chuvas Nem a soma De todos os sóis Não tenho como saber Quantos metros De entardecer Quantas auroras Ou quantas estrelas Vadiam Na manhã Não achei ainda A trilha estreita Por onde os dias Se apertam E passam Cotidianos Pontuais Inumanos Prontos Pro descaso Loucos Pelo pouso Forçado Do ocaso Nem sei, aliás Quantas árvores Caberão No meu sonho Quando eu acordar Satori Esse é um dos meus Primeiros preferidos Satori Na rede me chegam Notícias Da lua cheia Lobos calados Amantes uivando Minha tarde Sem sol Tua manhã De estrela E essa lua cheia Suave travesseiro De lua Que ora Me chega macia Ou Lua cheia De tudo Feito Uma alma vazia Abraço Debaixo da sombra Dessas árvores Corre o rio Que bebeu a morte Rio que não seca Apesar dos anos Rio que afaga Noites E serafins Rio que na hora Que eu mais precisei Pôs o braço Em volta de mim Folhas da noite Só as folhas da noite Testemunham O que resta do mundo Depois que a lua passa Com seus explosivos Estrelas e tanques Nuvens de guerra Só as folhas da noite Só as folhas da noite A flor desalmada Que nos cega Porque amor é confusão de cor É folha verde Que a secar se nega Trago notícias das águas Raízes Crianças solvendo Leite no manso leito Doigarapé Enquanto árvores crescem Vendo Seus frutos indo Com a maré Trago notícias E goiabas Macias Adocicadas Rosas Que nem tuas Gengivas No meu lábio Indecentes Trago notícias Boemas Sementes Na cabana Lendo o tratado De vazio perfeito Dili Sim Que você jaz Como a árvore Que vendo a morte Chegar Deixa as cascas No chão Para aproveitar Das sementes Que você jaz Como embaixo da terra Fios de açúcar Os fungos Que unem Raiz a raiz Todas as árvores Até que batem Na selva Uma brisa de mar Que você jaz Pássaros Cantadores Histórias hilárias Terríveis Felizes Araras Rizos frutos Silentes Serpentes Que você jaz Como as dez milhões De borboletas Que arrastam Para o fundo Da terra Tratores E motocerras Chimude tudo Que se foi O fogo se atreve Madrugada breve Dedo enriste A ponta ao longo Nenhuma lua Estrela alguma No rio flutua Minha mão era mais leve Quando segurava a tua Pote de ouro Ciclone suave E escamas de luz Gemas bêbadas Pousam amontoadas No beiradão Borboletas amarelas Um trilhão Pote de ouro Pote de ouro A espera Do arco-íris A noite chega Pisando marcas De brasa fria Trás do chingou Tem de ser O mais inútil Que não deixe Escapar Mágoas de amor Nem rostos Tristes Unguentos Açúcares Venenos Que encoste O corpo inteiro No teu corpo Em flor Que sinta O gosto úmido Das castanheiras Maduras O embalo Das guaribas Grilos Corujas Tielos Que conceve A seca pancada De martelo A ira inconsequente De um pica-pau Que se lança Contra o Indestrutível Acapul da infância Coração da semente Acho que o rio É a alegria Da selva Feito Uma casa Onde crianças Brincam De pega-pega A gente Abraça Uma árvore E sente O pulsar Vegetal do mundo No coração Da semente Agora vem a segunda parte Punk Buda Turvo portal Das maravilhas Acapul na selva Sem árvores A castanheira Fantasma Desculpa Eu vou recomeçar Esse poema Eu errei Turvo portal Das maravilhas Acapul na selva Sem árvores E castanheira Fantasma Discutem metafísica Peles secas Descascadas Brasas Não é oferenda Grime Fazenda Copas Sapecadas Velhas amigas Surdas Insônios Castanheira E acapul Sem sombra Assombradas Fumaça E gasolina Na garganta vegetal Há um canto Esquecidas Tucanos Araras Preguiças Preguiças Claribas Lúcidas ainda Esquálidas Sub chuva Fina Lembram Frutos Lianas Clareiras Ausências Usina Urina Ruína No dia Que Vim O monstro O monstro Obviamente É a usina hidratica De Belo Monte Vamos lá Chove Restos De noite No rosto Cinza Da manhã E a grande máquina Estrângula O xingo Meus olhos Abrem a custo De desgosto E pês Apagam Sóis Amarelos Roxos Pensando Na volta Grande do rio Como numa Canoa voadora O menino Juro Na pensaria Não estivesse Barrada A infância Chove E a floresta Povó De fantasmas Esta manhã Mais dura Que a pissarra Amontoada Na margem Morta Do rio Estrangulado Sol Sol Poceiro Dedos De luz Dédalus Terra Lavrada Sol Pochirum Colheita Águas Sol An Sol Linha De rio Verde Mata Mata Verde Mata Sol Crescente Lua Xinguante Rio Boca Repleta Pedras 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 Dentes De pedra Pedra Caninos E peios Molares Ouro Sol Estame De flores Sol Tarde Laranja Escama Escarlate Sol Sol Tantas Íris Tantas Cores Que nem Basquear Sol Pedra Pacamantra Cajá Tucunaré O Tucunaré O que é O que é Que o Sol É Árvore De onde vem Essa força Se perdemos Quase tudo Se a cada derrota Nos arrancam Mais um galho Sempre último Da árvore Que embora caduca Seca e muda Ainda resiste De pé De onde vem Essa sombra Se não sobrou Nem fuste Se os frutos Não colheram Os que mereciam Comê-los De onde vem Essa força Que diz Pra organizar A noite Louvar A flor Subversiva Se abrindo Na selva Inlutada Amar A semente Pequenina Que revolve A dureza Dos chãos Muro Ao concreto Abre bracinhos Verde gaios Ao sol Chamando chuvas Ventos Pássaros E crianças Também Com essa força Que não sei De onde vem Esse poema Chamado Árvore É um dos meus Preferidos Também Agora o poema Meninas guiam Estrelas Gordo xingou Esmeralda manhã Corre rouco Galo náufrago Que amanhã Nem sei se canta Mas que importa Outro dia Que não hoje E esse Dilúvio na garganta De bruços Pro docel Um afogado Desce o rio Meninas Distraem Tristezas Guiam estrelas Como fossem Voadeiras Árvores Insones Queimadas Medonhas O dia é curto E a noite Tamanha Agora é um poema Longo Um poema mais longo Do livro Xingu Esse é dedicado Ao Roberto Sanches Na verdade Ele reclamou Roberto Porque Ele queria que eu Colocasse outro nome dele Em vez de Sanches Roberto Rezende Então pelo menos aqui Eu informo Que não é Sanches Rezende É Sanches também Mas ele prefere Rezende E a sincrasia dele Primeira vez No Xingu E eu imaginava Os intocados braços Ao longo do corpo Desengonçado Já estariam secos Necrosados Sem água verde Depois eu ouvi Alguém dizer Os Arara E como se referia Ao povo Arara Na palavra Não cabia mesmo O plural Que acompanha o artigo Foi assim Que achei Os Arara Ainda mais lindos Que as Araras Voando por cima Do barco Rezos azuis Vermelhos Continuando Ervas Resinas Cinzas Genipapo Unucum O Xingu Abençoa Se você pronunciar Mebengocré Caiapó Carara Ovo Mas o vale Se disser em voz alta Mebengocré Carapó Carara Ops De novo O Xingu Abençoa Se você pronunciar Mebengocré Caiapó Carara Ovo Mas o vale Se disser em voz alta Mebengocré Caiapó Carara Ovo Obeiradão É mais silencioso De dia Porque boca da noite Vem tudo que é onça Porcão Veado Sapo Anta Pium 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 Ouviu? São os tracajás Mergulhando em seus escudos Indestrutíveis Aliás Certa manhã Na praia Pálio e beiço De rio Vi tanto escudo Aluminado Areia úmida Sobre eles Sangue escuro Aqui e ali Vísceras Uma fogueira Já fria Ossos E milhares de ovos Enterrados Como sementes Contam que um pescador Certa vez Fisgou um jaú No poção Lá para as bandas Do iriri Que o peixe Arrastou a canoa Dele por doze dias E só se rendeu Porque era doido Por fumo de corbo O pescador Esfregou o fumo Na linha E o peixe Se embebedou Foi subindo 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 E emboliu o homem Coisa do iriri Foi lá também Um pacu de seringa Que cresceu tanto Que a lua Envergonhada Nunca mais saiu E toda noite O pacu se eleva Inflável Sobe a mata Sobe Sobe tanto Que lá do alto Dá para ver O manelito Riozinho Do Anfriso Morro Verde Tucayá Nebengocré Cajapó Cararaú Você falou em voz alta? Nebengocré Cajapó Cararaú Do lado de cá A barragem Cinturão de concreta Estrangula o xingo Na volta grande Pedras 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 São cinza esqueleto De um defunto Antes Verde rio Em corredeira Foi de lá Que vieram Aqueles juruna Ali na orla Poeirados A pele seca Como o rio De onde foram os pôts Família inteira Pai, mãe Rindo Tanto quanto Os curumins Assistindo A uma partida De vôlei Na areia Outros Dobrando a esquina Vagando pelo comércio São refugiados De Xingu Por muitos Confundidos Com refugiados De Venezuela Estes pedindo Aqui no semóforo Da Brigadeira Lá no da Sete Altamira Apaga as luzes Pois não pode Pagar a conta Mas não dorme Porque o sono É dos injustos Madrugada A uma caminhada A uma trilha Feita por Matsuo Bachu Que ele denominou Que foi denominada De trilha estreita Ao confim Nessa trilha Ele caminhava E escrevia Raikais Então essa sessão Se refere A alguns Raikais Que eu Escrevi Na minha trilha Estreita Ao confim Do rio Xingu Vamos passear Na floresta Para ver Se o Satori Vem Bom A palavra Satori Que significa Iluminação Por alguns É chamada De A Satori E por outros O Satori Talvez Eu fiquei Muito indeciso Se usava A Satori Ou O Satori Eu acabei usando O Depois que o livro Estava pronto Eu fiquei pensando Que eu queria Ter usado A Mas não tinha mais jeito Então eu vou ler Para vocês também Com A Já que aqui Eu posso Vamos passear Na floresta Para ver se A Satori Vem Verão Zenfim Rio Por um fio Encalha O surbim Floresta Automóvel Estrada Poeira Baixando Solenemente Preguiça Atropelada Arara cinza Nuvens Doentes Castanheira Queimada Em terceiro grau Sobre Criminosas Cabeças O sol Inocente Uma coisa Importante Sobre Serra E Sobre Outras Imagens Que aparecem Dentro Do livro Sobre Castanheira Aqui A castanheira Queimada Em terceiro Grau Para quem Não sabe A castanheira Ela é uma das Árvores mais Resistentes A fogo Então Ela acaba Tendo Resistido Mais A incendiar Ela queima Mas ela tem Muita resistência A queimar Então Por isso Que muitas Vezes Vocês Passam Passando Na Amazônia Por algumas Fazendas E ainda Tem o pasto Não tem mais floresta Fazenda O pasto O gado E aqui Aculá Se vê Uma Duas Três Quatro Cinco Castanheiras Ainda de pé Provavelmente É porque Elas resistiram Não é que Quiseram Poupá-las Elas resistiram Ao fogo E sobreviveram Ainda E vivem Solitárias Como conta Num poema Lá atrás Nesse mesmo Livro Aqui Continuando Noite de anelos Não, desculpa Repetir Noite de sombras E anelos Dedos de estrela Na lusa Das árvores Florescem Os vipês amarelos Esse é um dos meus Recais preferidos Do livro Nuvens magras Pastam o sol Terra cinza Queimada recente No confim do mundo Conchila a semente E o último poema Farwell Quando penso em desistir Tem aquele silêncio De quem não quer partir Vem aquela coragem Com a faca Entre os dentes Vem qualquer alegria Besta inconsequente Vem você Com seu sorriso De P E por fim Tem uma epígrafe Do Tao Te Ching De Laozi Inclusive Na abertura do livro Também tinha uma epígrafe Eu optei por não ler Mas vou ler A derradeira epígrafe Concluir o nome Terminar a obra Retirar o corpo Tao Te Ching Muito obrigado Por ter ouvido O meu livro Espero que tenha gostado Até a próxima